A figura abaixo, essa figura aqui, essa ilustração, ilustra as manobras efetuadas pelos veículos A e B. Esse aqui é o veículo A e esse aqui é o veículo B. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a letra e beleza, acho que agora é o que é melhor para vocês. Veículos A e B, que são esses dois aqui, veículo A e veículo B. É num cruzamento, esses veículos estão fazendo manobras aqui de conversão à esquerda e conversão à direita. O veículo A realiza as manobras 1 e 2, que estão aqui, tem um número, tem aqui o trajeto que ele faz, essa aqui é a manobra 2. E aqui tem outro trajeto que ele faz, essa aqui é a manobra 1. E o veículo B, que é esse aqui, realiza as manobras 3 e 4. Então vamos lá, veículo B, cadê as manobras dele? Tem essa para cá, que é a manobra 3 e tem essa para cá, que é a manobra 4. Tudo numeradinho aqui, está vendo? A questão, ela ficou bem explicativa. Aí o que a questão está querendo? Vamos ler aqui embaixo. Nessa situação, são consideradas infrações de trânsito passíveis de multa apenas as manobras. A questão está querendo saber o seguinte, o veículo A tem duas possíveis opções de manobras aqui, que é a manobra 1 e a 2. O veículo B também, tem a manobra 3 e a manobra 4. A questão quer saber quais dessas infrações, ou dessas manobras, são infrações de trânsito. E aqui nós temos as alternativas, na alternativa A, na prova você ia marcar aqui, né? Na alternativa A, diz que as manobras 1 e 4 são infrações de trânsito. Vamos analisar isso? Vamos lá. Manobra 1, cadê ela? Achei aqui, a manobra 1, ela corresponde ao veículo A. Está aqui, eu fiz o trajeto inverso aqui, para chegar lá no veículo que eu queria. Esse veículo A, na posição que ele está aqui na pista, ele pode fazer essa manobra aqui de conversão à direita? O que vocês me dizem? Percebam que nós temos uma rua, uma avenida, com três faixas de trânsito. Ó, uma faixa, duas faixas, três faixas, todas no mesmo sentido. Apesar da sinalização indicar somente na faixa do meio aqui, que o sentido é esse, mas subentende-se que todas são no mesmo sentido. Tem que subentender mesmo, né? Que para a gente ter certeza, essa linha aqui deveria ser branca. Mas como é que você coloca uma linha branca em cima de um pavimento branco? Não vai aparecer. Então, o Detran do Paraná deveria ter feito a pista aqui na cor cinza, né? Que é a cor do asfalto, e colocar a linha branca. Porque a gente ia saber que todas as faixas são na mesma direção. Mas eu estou subentendendo aqui que essa seta indica que essa via, em todas as suas faixas de trânsito, o sentido é único. Meu querido, se essa faixa aqui, se essa faixa onde o veículo A, ela é uma única, se ela é de sentido único, né? Só vai trânsito para lá, essa aqui também, e essa aqui também. O veículo que vai virar para a direita, o que ele tem que fazer? Ele tem que posicionar na faixa da esquerda ou na faixa da direita? Ele tem que se posicionar na faixa da direita. Esse veículo A, para ele virar à direita, igual está aqui na manobra 1, ele não poderia estar lá na faixa da esquerda. Existe uma regrinha bem básica, vou olhar para vocês aqui. Existe uma regrinha bem básica sobre mudança de direção, que diz o seguinte, regra número 1, aproxime-se sempre do lado que você pretende virar. Quer fazer uma manobra de conversão à direita? Você vai encostar para a faixa da esquerda ou para a faixa da direita? Para a faixa da direita. Vou repetir a regrinha. Regra de mudança de direção, aproxime-se do lado para o qual você pretende virar. Se você quer virar para a direita, você tem que deslocar o veículo para a faixa da direita. Se você quer virar para a esquerda, você tem que deslocar o veículo para a faixa da esquerda. É claro que às vezes não é possível deslocar totalmente para a faixa da esquerda, porque a via tem contramão. Aí você vai atingir a contramão e não pode. Mas nesse caso aqui não tem contramão. Todas as faixas estão na mesma direção. Então esse veículo A, para virar para a direita, ele não poderia estar aqui. Isso aqui é uma infração de trânsito. Isso aqui é uma infração de trânsito. Então a manobra 1 realmente está errada. Ela é uma infração de trânsito. E é isso que a questão está pedindo. São consideradas infrações de trânsito. E a 4, hein? Cadê a manobra 4? A manobra 4 é essa aqui. Vamos achar ela. Ela está vindo cá do veículo B. Mesmo problema. O veículo B quer virar para a esquerda, então ele deveria estar na faixa da esquerda. E ele não está. Ele está cá na faixa da direita. Imagine bem isso aqui acontecendo no trânsito. Tem um carro bem vindo aqui nessa faixa do meio. E esse carro quer seguir em frente aqui. Aí esse veículo B aqui vai e vira para a esquerda, na frente desse outro que vai seguir em frente. O que vai acontecer? Uma colisão. Então você tem que evitar esse cruzamento de fluxos aqui. Você quer virar para a esquerda? Chega para a esquerda. Quer virar para a direita? Chega para a direita. Então só para resumir. Manobra 4 está errada. Manobra 1 está errada. Ok? A regra aqui é simples. Esse veículo A está posicionado corretamente para virar para a esquerda. Então a manobra 2 está correta. Ele vai virar para a esquerda. Manobra 2 correta. Vou até anotar isso aqui. Deixa eu mudar a cor da minha canetinha. Manobra 2. Ok. Manobra 4. Não. Está errada. E nós já descobrimos que ela está errada. A manobra 4 é essa aqui. Ela não está errada. Vamos fazer um X nela aqui. X. A 2 está ok. A manobra 3 está ok. Porque o veículo virou para a direita e posicionou-se à direita. Então a manobra 3 está ok. E a manobra 1 está errada. Então vem cá. Vamos circular ela e fazer um X aqui. Então 1 está errada. 3 está errada. Não, 3 não. É 1 e 4 que estão erradas, né? 4 está errada. 1 está errada. A 3 está certa. A 2 e a 3 estão certas. Ok. Onde que a gente tem as duas situações de infração de trânsito? É aqui na letra A. Onde que a gente tem as duas deposição de des Jordão?